E fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um vídeo sobre o Voxy Tactics. Eu sei que tá surgindo alguns jogos aí que depois eu vou fazer vídeo sobre eles. O jogo que eu tô mais focado no momento é o Voxy Tactics e é o jogo que mais paga no momento. Eu desafio você me mostrar um jogo que pague mais do que o Voxy Tactics dentro desse mercado, tá? Bora lá. Meu time, ó, o time que eu estou aqui, eu tô com esse time aqui, ó. De NFT, né? Esse aqui é os três personagens free que vem com a gente. E eu tô com esses três aqui, ó. Um Squire, um Undead, que é um zumbi, e um Warrior. Esse time aqui, ele não é... eu não fico com 100% dos tokens que eu ganhar com ele, tá? Porque eu aluguei aqui o modelo de aluguel com divisão de porcentagem. Por exemplo, eu não paguei nada por esse time, eu aluguei ele zero, e é 50% pra mim e 50% pro dono do time. Vou ficar com esse time por três dias, tá? Na verdade, nem sei se eu vou ficar com ele por esses três dias por questão de tempo. Não sei se eu vou ter tempo pra jogar os três dias. Mas se tiver, eu não vou cancelar o meu aluguel. Vou jogar o tempo que eu tiver. Se o cara lá, que é o dono do time, que eu nem conheço quem seja, se ele vê que eu não tô jogando a quantidade de horas que ele queria, ele pode ir lá cancelar de boa. Aí eu tenho aqui, já separado na minha carteira, ó. Eu já tenho separado aqui na minha carteira 42 Voxel, que eu deixei separado, que dá 6 dólares, no caso, ó. Caso o cara tire o time, eu vou lá e alugo os personagens, os bonecos com porcentagem 100% pra mim. 100% não, né? Às vezes a gente aluga uma armazinha com porcentagem, ou algum boneco que a gente vê uma oportunidade de pegar ele por um preço bom, mas com uma porcentagem. Então, é difícil pegar 100% completo, mas ficando com a maior parte dos tokens pra mim. E o drop de NFT, né? Que nesse modelo de aluguel que eu fiz aqui, o drop de NFT fica para o dono do time. Então, eu vou começar uma partida aqui pra gente ver qual a estratégia que eu uso com esse time aqui, tá? O time não é o time, ah, nossa, que time medonho, que time topzera das galáxias. Não, não é o time topzera das galáxias. É um time pra eu jogar também ali nos rankings baixos. Eu tô focando, cara, em jogar nos rankings baixos, tá? Você vê que o meu ranking aqui, ele tá 1.695, ó. Por que que eu tô focando em jogar com times pra jogar em ranking baixo? Porque eu não estou com tempo suficiente pra passar ali o dia todo jogando. Quem tem tempo pra jogar o dia todo, por exemplo, o cara passa 12, 13, 14, 15 horas jogando, o cara faz uma grana legal, e aí ele joga com o time mais forte pra jogar nos rankings mais altos. Quem não tem muito tempo, o ideal é jogar em rankings baixos. Por quê? Porque aí você vai pegar times mais fracos. Pode vir uma hora ou outra um time mais forte, você quita e acabou-se. Bora lá. Então é um Undead. Vou colocar ele aqui no cantinho. Squared eu coloco aqui no meio, ó. Basicamente a minha formação com esse time é essa. Faço um triângulo, ó. E o Warrior aqui. As armas dos meus bonecos são armas com proc de stun, ou seja, são duas armas de gelo e uma arma de stop. A cada três pancadas que eu der, a cada três hits que eu der num personagem, no inimigo, a arma ativa o proc, tá? Então essas duas vão ativar proc de gelo e essa aqui vai ativar proc de stop. Então eu utilizo isso pra quê? Pra usar a minha estratégia contra o time que eu estiver jogando. Eu conto, opa, dei uma, dei duas. Aí a terceira eu vou dar no personagem que eu quero paralisar por um turno. E assim eu posso fazer com cada um dos meus bonecos, ó. E veio um time muito fraco. E aqui é uma win garantida, tá? Aqui eu posso ir pra cima, porque esse time aqui é um timezinho bem fraquinho mesmo. Ó, recruta, recruta, recruta. 100 itens, estão com itens aí free. Então bora pra cima, só bora. Até se eu quitasse nessa partida aqui, o meu bot, que o cara ia jogar contra o meu bot, o meu bot ia ganhar dos bonecos dele. Aí lembrando, Mesmo o time sendo fraco, você tem que demorar pelo menos 4 minutos. Eu demoro 4 minutos e meio pra encerrar a partida, tá? Por quê? Porque se eu encerrar a partida com menos de 4 minutos, você não vai ganhar os tokens. Então você tem que esperar até 4 minutos e meio. É a base que eu utilizo. Tem gente que encerra com 4 minutos e 20 e não ganha os tokens. Então eu prefiro não me arriscar. Então eu vou até 4 minutos e meio. E aí sim, eu ganho a partida. Elimino o último personagem. E aí eu ganho os tokens. Pra quitar da partida, por exemplo, o time é mais forte do que o seu. No caso dele aqui, ó. Pra ele quitar, ele quita a partida com 3 minutos e meio também. É quando eu quito, tá? Por quê? Porque se eu quitar a partida, entrei e vi que o time é mais forte que o meu. E eu quitar logo, eu vou levar uma punição de ficar alguns minutos sem poder entrar no jogo. E é progressivo, tá? Começa com 1 minuto. Na segunda vez que você fizer, aumenta pra 2 minutos. Na terceira vez, aumenta pra 4, aumenta pra 8, pra 16. E assim vai aumentando cada vez que você quitar antes dos 3 minutos e 20. Eu espero até 3 minutos e 30 pra ter segurança. Então bora lá, ó. Aqui não tem muito o que fazer. É eu ir pra cima e atacar com toda a força que eu tiver. e esperar os 4 minutos e 30 pra eu ganhar a partida e receber meus tokens. É tanto, ó. Ele já desiste da partida. Ele nem vai atacar. Ele só tá esperando dar os 3 minutos e 20 pra ele quitar e poder jogar outra partida. Essa é a coisa mais certa a se fazer quando você tem um time mais fraco do que o seu oponente. Não adianta você tentar jogar, cara. O que é que eu faço? O meu time é mais fraco? Eu nem jogo. Eu vou... Se eu tiver algum vídeo pra editar, eu vou editar uma parte ali do vídeo. Se eu não tiver, eu vou ler uma parte do livro, algumas páginas de um livro que eu tô lendo. Por exemplo, o livro que eu tô lendo agora é O Pai Rico e O Pai Pobre. Então, eu leio aí... Vou lendo aí umas páginas. 10 páginas. 5 páginas. 5 páginas não. Na verdade, dá pra ler 1 ou 2 páginas enquanto dá os 3 minutos aqui, né? Agora, no decorrer do dia, eu leio umas 10, 15 páginas com cada partida que eu vou quitar. Então, eu não perco nada, velho. No Vox. Eu não perco nada. Porque até as partidas que eu vou perder, eu aproveito o tempo dos 3 minutos e 20 pra fazer uma coisa que eu já iria fazer normalmente, beleza? É por isso que esse jogo eu acho... No meu ponto de vista, é o top dos tops dos games NFT. Por quê? É o jogo que mais paga e é o jogo que eu consigo aproveitar até as partidas que eu vou perder. Meus personagens eles não são muito fortes. São 3ms, ou seja, eles não se movimentam muito. Mas, como é personagem que o cara tem que ir contra o time que tem que me atacar, nem faz tanta diferença o 3ms. Faz porque eu perco movimentação, né? Mas, time que é corpo a corpo não vai fazer tanta diferença contra um time que ataca de longa distância. O cara tem um arqueiro aqui. se esse arqueiro dele fosse forte já ficava mais complicado para mim porque o movimento é muito curto sendo 3ms, né? Contra o time que dá para me atacar corpo a corpo dá de boas. Então, vou usar esse skill aqui do Oreo que esse skill ele ataca com duas casas, tá? Então, já era. O cara já desistiu da partida tá safe para mim. Até se ele não desistisse também esse time não dá para ganhar do meu. Então, aqui é só felicidade. Mas, lembrando, não é o dia todo assim só felicidade, né? Vai ter partidas que você vai ter raiva vai ter partidas que você vai pegar time muito mais forte que o seu e aí você vai ficar no lugar desse cara aqui, ó. Você que vai desistir da partida e aqui ele já até ele tá fazendo outra coisa porque ele nem voltou aqui para quitar. Então, ele tá fazendo outra coisa. Já se passaram 5 minutos e ele ainda não quitou da partida. Como que eu sei? Porque se ele tivesse quitado da partida os bonecos dele iam ser controlados pelo bot, tá? Então, vamos lá. Eu tento eliminar logo o arqueiro dele aqui, ó. Beleza. Eu fiz uma skill que é a ult do meu square que ele gasta mais MP mas é um ataque que tira muito HP dos bonecos, ó. Deixou o cara miado aqui, ó. Beleza. Só esperar passar o tempinho dele aí. E vamos lá. Agora é o Undead que ele vai dar mais um ataque aqui topzera aqui no robô, ó. Eu não sei se na gravação aqui, cara, tá meio legado, cara. Agora, eu não sei se aí no vídeo quando eu for editar e tal se vai ficar legado como tá legado aqui. Os bichos tão tudo travado, velho. Vai andar em câmera lenta. Mas beleza. Vamos que vamos. Tentar eliminar ele aqui. Será que eliminou? Eliminou. Já era. Já se passaram seis minutos. Então aqui eu não preciso ter pena. Posso eliminar geral. E assim que eu eliminar eu vou ganhar os tokens e já coloco a grana aí no bolso, né? Aliás, coloco no bolso não que eu preciso esperar o dia do saque, né? Pra você que não sabe, no Vox Itachos a gente saca duas vezes por semana. A gente saca no domingo e saca na quarta-feira. O saque do domingo ele cai até terça-feira e o saque da quarta-feira ele cai até sexta-feira. Pode ser que aconteça na quinta ou somente na sexta mesmo. E o saque do domingo pode ser que ele caia na segunda ou geralmente ele cai na terça-feira de manhãzinha cedo, tá? Na verdade na madrugada ele já cai. Vamos lá. Não era pra eu vir pro robô, era pra eu vir pro arqueiro, mas beleza. Queria eliminar logo o arqueiro. Não vai dar nem tempo chegar no proc das armas, cara, porque eu queria te mostrar o proc das armas, mas não vai dar tempo porque é, não vai dar tempo mesmo não. Aqui é o segundo ataque dele, já vai eliminar o arqueiro. Esse aqui talvez seja o terceiro ataque desse aqui, não sei se é. Mas eu não vou conseguir atacar por causa da movimentação. Tem dois corpos na minha frente e daqui ele não ataca. É, vai dar pra mostrar o proc da arma porque vai ter o ataque do squire, vai ter o ataque do zumbi também, ó. E vai ser o terceiro ataque deles. No terceiro ataque vai ter o proc da arma. Quer ver, ó? Vamos lá. O squire tá com arma de gelo, vai ser o terceiro ataque e procou, ó. Deu o proc de gelo aqui, ele ia ficar paralisado durante um turno. e agora, quando tem o proc de gelo, até o proc da arma de stop, ela funciona também. Por exemplo, se eu atacasse esse camaradinho aqui e ele não morresse, fosse um ataque normal, ele ia descongelar, tá? Com o proc da arma, ó, vai ser o terceiro ataque do meu zumbi. E olha o que vai acontecer. Ele deu o proc da arma e não descongelou. Sem o proc da arma, ele ia descongelar e poderia jogar o seu turno normalmente, tá? Agora, é o terceiro ataque do meu warrior e ele vai matar o boneco, ó. Mas também seria o proc dele de stop. Porque seria o terceiro ataque dele também, tá? A partida durou oito minutos, por quê? Porque o cara não se mexeu, não quitou da partida, ele simplesmente saiu, foi fazer outra coisa, esqueceu de voltar e não... Ganhei pouco, cara. E não voltou para a partida, né? Eu ganhei pouco, 0.98, que é 50%. Se fosse 100% para mim, eu teria ganhado 1.8 tokens, tá? Essa partida aqui eu ganhei pouco, ó. Foi a primeira partida que eu ganhei pouco, assim, do dia, com esse time aqui, né? Teve partidas que eu ganhei três tokens, vou mostrar para você aqui agora, ó. Vou ver aqui em Voxel, pronto, ó. Olha só, 0.9, ó. Tudo 1.5, 1.1, 1.5, 1.1, esse aqui foi 3.161, ó. Já tenho 20 tokens, esses 20 tokens foi feito tudo hoje, tá? Então, 20 tokens, quanto que eu fiz? Vou vir aqui na Coinjeco para ver o preço do Voxel. Ó, o Voxel está valendo 0.14 dólares, tá? Nessa partida que eu ganhei agora, vamos ver quantos tokens eu ganhei, 0.9, né? 0.9 eu ganhei 0.12 dólares, ó, nessa partida aí, e na partida que eu ganhei 3 tokens, foi 3.3, eu acho, eu ganhei 0,46 dólares, ou seja, 46 centos. Só nessas duas partidas, eu ganhei 50, 58 centavos de dólar, tá? No dia eu ganhei 20 tokens, ganhei 2.8 dólares, quase 3 dólares, ainda são 5 e 20 da tarde, ainda tenho até 10 horas, 11 horas da noite para continuar jogando e continuar farmando os meus tokens. Lembrando que dentro desse período de tempo, eu gravei 2 vídeos, um para cada canal, ainda falta gravar para um terceiro canal, na verdade, eu estou postando conteúdo em 4 canais, mas hoje, hoje eu acho que eu vou postar só em 2, no canal The Ben Show e em outro canal que eu tenho. Amanhã eu posto nos outros dois. Então, eu gravei para esses dois canais, editei para esses dois canais, li um livro, algumas páginas, né? Editei um vídeo para um canal de um cliente, que eu edito vídeo para canal de 4 clientes, ou seja, 4 canais do YouTube, eu faço a edição. Então, tudo isso eu fiz nesse dia, ainda consegui fazer 20 tokens, ainda consegui fazer aqui nesse momento 2.8 dólares, vou terminar o dia praticamente com 6 dólares, eu acho. Continuando, fazendo tudo que eu faço durante o meu dia. É uma renda extra legal. Então, por isso que eu falo que o Vox Tactics é o jogo que mais paga, cara, porque eu não abandonei nenhum dos meus trabalhos e ainda consegui fazer 6 dólares nesse dia. Estou em 3 agora, 2.8, mas até o final do dia eu consigo farmar os 6 dólares. Beleza? Então, é isso, galera. O que eu mais vejo a galera reclamando que não tem jogo bom no mercado, não sei o que, tudo é scan, tudo não sei o que. Os caras caem em scan porque não caem em jogo NFT, cara. Isso aqui é um jogo NFT. Projetos de renda passiva não são jogos NFT. Projetos de click to earn não são jogos NFT. Você tem que se ligar e dizer, a não ser que o click to earn tenha realmente um projeto NFT por trás de toda a mecânica, né? Não vou ser tão taxativo assim também não. Mas projetos de renda passiva não são projetos NFT. Então, se você caiu em aqua vs, se você caiu em genli, se você caiu em, sei lá, mais o que, você não caiu em scan de jogo NFT, você caiu em scan de projetos de renda passiva que é uma coisa totalmente diferente. Beleza? Então, quer um jogo de renda passiva não. Então, quer um jogo NFT que paga todo dia, que paga por cada partida que você ganhar, esse aqui é o jogo, beleza? Eu faço 6 dólares por dia nele. Tem gente que faz 10, tem gente que faz 20. Vai depender do seu tempo de jogo, vai depender dos bonecos que você tem alugado, das raridades dos bonecos que você tem alugado. Então, vai depender de toda essa situação. Então, você pode fazer 6 dólares, você pode fazer 10 dólares, pode fazer 20 dólares. Vai depender de como você está dentro do jogo. O seu tempo, o seu time e sua gameplay. Beleza? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau!